Na aula de canto de hoje você vai aprender como soltar a voz. Se você está sentindo sua voz presa, sua voz travada, não sai, sem potência, a gente vai resolver isso no vídeo de hoje com exercícios e algumas dicas bem importantes pra você. Meu nome é Icaro Melo e aqui no meu canal você aprende a cantar direto ao ponto e sem enrolação. E a ideia aqui é que a gente faça alguns exercícios e que também ao final do vídeo eu te dê algumas dicas que vão te ajudar a resolver se for alguma questão mais de comportamento, emocional, sei lá, você está com vergonha de cantar e por isso sua voz não sai. Mas primeiro a gente vai para os exercícios. Lembrando que todos os exercícios devem ser feitos três vezes, tá bom? Faça três vezes cada um deles e eu vou colocar no final do exercício o tempo pra você voltar pro primeiro. Aqui embaixo na barrinha também vão aparecer o tempo dos exercícios, tá? Naquela divisãozinha de capítulos aqui do YouTube. Beleza? O primeiro exercício que a gente vai fazer é o exercício da articulação. Pra isso você vai precisar de uma caneta ou dos seus dedos pra colocar aqui no canto da boca, assim, ó. Com a caneta você vai fazer assim. E com os seus dedos você vai fazer assim, ó. E agora o que é que você vai fazer? Você vai cantar um trecho de uma música que você goste. Ou melhor, a gente pode cantar junto aqui, ó. Eu vou colocar os dedos aqui, mostrar pra você como é que é. E aí você canta comigo o parabéns pra você. Pode ser? Pro YouTube não derrubar meu vídeo aqui. Senão, se eu canto alguma outra música ele encrenca com isso. Vamos lá, ó. Põe os dedos aqui, ó. Cuidado pra não morder com força. E vamos lá cantar parabéns pra você. Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Você viu que eu tentei articular ao máximo. A ideia aqui é que você tente fazer com que o parabéns pra você saia. O parabéns a você. Coloca aqui nos comentários como é que é. É parabéns pra ou parabéns a? E você precisa tentar articular pra que a outra pessoa te entenda. A gente vai cantar isso umas três vezes, tá? Umas três vezes não. Vai cantar isso por três vezes. Então você vai voltar o vídeo pra esse ponto que tá aparecendo aqui embaixo. E vai cantar de novo por mais duas vezes. Se você já fez isso, a gente vai agora pro nosso segundo exercício. Só que antes dele, você precisa se lembrar que a inscrição aqui no canal é muito importante pra você. Pra que você receba todas as aulas, eu tô pensando em colocar novos conteúdos. Além do conteúdo principal, outros conteúdos durante a semana. Pra você não perder nada disso, você precisa se inscrever no botão inscrever-se aqui e clicar no sininho que tá aparecendo do lado. Marca todas as notificações, beleza? Clica aí, se inscreve e vamos pro próximo exercício. Próximo exercício é o exercício do Enga. Você vai fazer ele comigo aqui, ó. Os homens vão fazer nessa oitava comigo, ó. Wenga, 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 wenga. E as mulheres numa oitava acima. Wenga, 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 wenga. Beleza? Qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é a gente fazer isso aqui com um som bem feio. Mas esse som bem feio é um som específico que eu vou te passar. Você tem que pensar um som bem estralado e com um sorrisão assim, ó. Wenga, 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 wenga. Tá vendo esse som bem chato? Wenga, 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 wenga. Wenga, 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 wenga. A gente tá querendo trazer o quê? Tá querendo trazer brilho. Quando a gente traz brilho, a gente já traz um dos elementos dessa projeção e dessa potência. Então é com esse som feio. Talvez, se você estiver em casa, alguém vai estranhar. Mas você explica. Esse é um exercício. Aqui a gente tá isolando o movimento da minha prega vocal, tá? Do meu músculo TA, se você quiser falar bonito. Lá no meu curso eu explico sobre tudo isso, tá? Vamos lá. Wenga, wenga, wenga. Esse som estralado aqui, ó. Bem estridente, feio. Wenga, wenga, wenga. Tá bom? Valendo. Os homens aqui comigo. Wenga, 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 wenga. Mulheres. Wenga, 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 wenga. Vamos lá. Valendo. This will be you. Wenga, 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 wenga. De novo. Wenga, 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 wenga. E aí Beleza, estava olhando aqui para o lado Que é onde está aparecendo a modulação do meu teclado Mas não estranhe, eu sei que vocês estão aqui Respira fundo, toma um gole d'água Porque agora a gente vai fazer mais duas vezes o exercício Você vai voltar no tempo que está aparecendo aqui embaixo O editor vai colocar aqui para você Ou então você se guia de novo aqui pela barrinha do YouTube E volta nesse exercício, pelos capítulos aqui de baixo E se você já fez, a gente vai agora para o terceiro exercício Mas antes eu quero agradecer aos membros do canal Os membros do canal tem dois níveis para você se tornar um membro aqui do canal O nível que vai conhecer os bastidores, que é o nível 1, bastidores E o nível também que vai ter lives exclusivas comigo com análises vocais É o nível 2, lives Como você faz para se tornar um membro do canal? Basta você clicar aqui no botão seja membro Para isso você já tem que estar inscrito no canal Clicou em seja membro? Aí ele vai mostrar para você todas as informações necessárias Para você se tornar membro do canal Muito obrigado membros do canal São eles que contribuem mensalmente aqui com o canal E por isso eles têm acesso a conteúdos exclusivos aqui no canal Que ninguém tem Beleza? Você está convidado a entrar nesse clube de membros aqui também Vamos lá para o nosso terceiro exercício? Bom, nosso terceiro exercício vai ser o exercício do Finger Kazoo É um nome bonitinho que tem esse exercício Como ele funciona? Vou chegar até mais perto aqui Você vai pegar dois dedos e vai tapar a sua boca assim Para sair ar assim Vai vazar um pouquinho de ar entre os dedos e dos lados Só que você vai precisar fazer uma bochecha aqui Essa bochecha é importantíssima para o exercício E aqui a gente vai fazer o seguinte Vai escolher uma nota Vou pegar essa nota aqui Para os homens e para as mulheres Ou se as mulheres quiserem mais alta É só oitavar também Ou melhor, vamos no Mi E a gente vai fazer assim Está vendo? Estou emitindo a nota E tapando aqui E para esse exercício eu vou tentar colocar aqui um minutinho Espera aí Bom, vou colocar aqui pessoal o tempo Vamos lá valendo Anota aqui Um, dois, três, foi Pode parar, respirar, voltar Continua fazendo aí O tempo está aparecendo aqui embaixo Enquanto você vai fazendo Deixa eu te lembrar de uma coisa Muita gente pergunta para mim Como pode fazer para se tornar meu aluno Tem um link aqui na descrição do vídeo Que você pode clicar nele Para ou entrar na próxima turma Ou entrar na lista de espera Porque eu abro turmas de tempos em tempos Então clica nesse link Se o curso estiver disponível agora Com vagas disponíveis agora Você já entra Se não, você vai estar em uma lista de espera E eu vou ser o primeiro a te avisar Assim que a gente abrir uma nova turma Ou planejar uma nova turma Beleza? Então clica lá Vai ser um prazer ter você como aluno Da Escola Cantar Bem Que é o meu curso completo de técnica vocal Vamos lá Tá acabando Maravilha Isso aí Acabou Respira fundo É normal dar um pouquinho de tontura Lembra sempre de fazer com volume baixo E agradável Você vai agora fazer mais duas vezes Esse exercício é importante que você faça mais duas vezes Mesmo que você tenha pulado os outros Eu tô vendo você que pulou aí Faça mais duas vezes Porque é ele que vai ampliar o seu trato vocal Ou seja Todo o seu espaço de propagação da voz aqui dentro Esse exercício serve pra isso Tá? Então volta no tempo que tá aparecendo aqui embaixo E faz mais duas vezes Se você já conseguiu fazer esse exercício Todos os exercícios Todas as vezes Você já deve estar sentindo sua voz mais leve Canta um trecho de uma música aí Que você vai perceber que sua voz tá mais leve E mais projetada Isso porque a gente fez esse treino Que visa Aumentar o brilho da nossa voz Melhorar a nossa articulação Com isso a nossa abertura de boca E também os espaços internos da nossa voz Com isso Aquela sensação de voz presa Vai sendo diminuída cada vez mais Icaro Quantas vezes eu faço esse exercício por semana Ou por dia Sei lá Se você puder fazer duas vezes por dia Legal Quantas vezes por semana? Todos os dias de preferência Ah, não consigo todos os dias Calma, não é pecado Você pode fazer nos dias que você conseguir Mas quanto maior a sua frequência Respeitando sempre de duas a três vezes por dia E uma vez por semana Uma vez por semana não Todos os dias da semana Você tá tranquilo Você pode respeitar essa frequência aqui Lembrando de não colocar muita força Nem muito volume Faça isso por quatro semanas pelo menos Pra que o seu cérebro comece a entender melhor Como funciona esse comportamento muscular Tá bom? Agora se o seu problema É insegurança na hora de cantar Se você fica tímido Algumas pessoas têm muita timidez Eu mesmo sou alguém muito introvertido E eu fico com uma certa vergonha de cantar na frente das pessoas Olha só Eu dou aula de canto e fico com vergonha Pra você entender que isso é normal Mas esse medo ele vai passando com o tempo Desde que você faça aulas de canto Mas por quê? O que tem uma coisa a ver com a outra? Porque quando você não sabe o que tá fazendo Você sempre vai ficar inseguro Agora a partir do momento que você sabe Isso aqui que eu tô fazendo é o correto Eu só preciso me acostumar Em cantar e fazer isso na frente das pessoas Mas se você não sabe Se você tá fazendo certo ou errado Se você tem esse medo De tá pagando mico sem saber Você Essa insegurança não vai passar Por isso é importante que você Faça aulas Aprenda com um bom professor Se quiser se tornar meu aluno Tem um link aqui na descrição E pra você continuar treinando a sua voz Quer mais treino vocal Até você conseguir se tornar meu aluno? Clica aqui nessa playlist de treino vocal Pra você continuar treinando a sua voz Valeu E até o próximo vídeo